Sucesso é aqui, na divulgações, a moral de Montes Claros Sucesso é aqui, na divulgações, a moral de Montes Claros Já se arrependeu, tá sentindo saudade do que era seu E a tristeza tá morando com você, por quê? Você devia ter pensado direito na sua decisão E agora vai se acostumando, porque pra você eu não voto não É melhor já ir, já ir, já ir se acostumando com minha falta aí Já ir se acostumando com o gosto da bebida Eu sei que tu nunca bebeu, mas já precisa pra esquecer de mim É melhor já ir, já ir, já ir se acostumando com minha falta aí Já ir se acostumando com o gosto da bebida Eu sei que tu nunca bebeu, mas já precisa pra esquecer de mim É, mina, Rafaão Puxa, filipão Já se arrependeu, tá sentindo saudade do que era seu E a tristeza tá morando com você, por quê? Você devia ter pensado direito na sua decisão E agora vai se acostumando, porque pra você eu não voto não É melhor já ir, já ir, já ir se acostumando com minha falta aí Já ir se acostumando com o gosto da bebida Eu sei que tu nunca bebeu, mas já precisa pra esquecer de mim É melhor já ir, já ir, já ir se acostumando com minha falta aí Já ir se acostumando com o gosto da bebida Eu sei que tu nunca bebeu, mas já precisa pra esquecer de mim É melhor já ir, já ir, já ir se acostumando com minha falta aí Já ir se acostumando com o gosto da bebida Eu sei que tu nunca bebeu, mas já precisa pra esquecer de mim É melhor já ir, já ir, já ir se acostumando com minha falta aí Já ir se acostumando com o gosto da bebida Eu sei que tu nunca bebeu, mas já precisa pra esquecer de mim É melhor já ir Estúdio Guimarães Cicurso em Deus Eu sou David Cantor, vou mostrar para vocês como é que se faz E com a mão no rabetão vai descendo até o chão ao som do paredão E eu sou David Cantor, vou mostrar para vocês como é que se faz E com a mão no rabetão vai descendo até o chão ao som do paredão E pina o rabetão e joga ele no chão Novinha tu quica, novinha tu desce Novinha tu sobe, a galera enlouquece Novinha tu quica, novinha tu desce Novinha tu sobe, a galera enlouquece Novinha tu quica, novinha tu desce Novinha tu quica, novinha tu quica, novinha tu quica, novinha tu quica Novinha tu quica, novinha tu quica, novinha tu quica, novinha tu quica Eu sou David Cantor, vou mostrar para vocês como é que se faz E com a mão no rabetão, vai descendo até o chão, a som do paredão E eu sou David Cantor, vou mostrar para vocês como é que se faz E com a mão no rabetão, vai descendo até o chão, a som do paredão E pina o rabetão, e joga ele no chão E pina o rabetão, e joga ele no chão E pina o rabetão, e joga ele no chão Novinha tu quica, novinha tu desce, novinha tu sobe, a galera enlouquece Novinha tu quica, novinha tu desce, novinha tu sobe, a galera enlouquece Esse é o Minas Baião Olha o padrão de elegância dessa mulher Quando vi me desumbrei, já sabe como é Morena do cabelo castiado Olha os verdinhos, pele da cor do pecado E olha o padrão de elegância dessa mulher Quando vi me desumbrei, já sabe como é Morena do cabelo castiado Olha os verdinhos, pele da cor do pecado Ela me aceita, mesmo eu sendo quebrado Fora a emoção, com visão pra ver a má Exemplo de mulher, que é independente Sabe muito bem o que quer Mas ela me aceita, mesmo eu sendo quebrado Fora a emoção, com visão pra ver a má Exemplo de mulher, que é independente Sabe muito bem o que quer Eita Minas Baião Olha o padrão de elegância dessa mulher Quando vi me desumbrei, já sabe como é Morena do cabelo castiado Olha os verdinhos, pele da cor do pecado E olha o padrão de elegância dessa mulher Quando vi me desumbrei, já sabe como é Morena do cabelo castiado Olha os verdinhos, pele da cor do pecado Ela me aceita, mesmo eu sendo quebrado Fora a emoção, com visão pra ver a má Exemplo de mulher, que é independente Sabe muito bem o que quer Mas ela me aceita, mesmo eu sendo quebrado Fora a emoção, com visão pra ver a má Exemplo de mulher, que é independente E sabe muito bem o que quer Ciclo C10 Ciclo C10 Vem te apaixonar com o piseiro do Minas Baião Por que você não sai daí? E vem aqui Pode invadir, pode chegar, pode ficar No meu braço, no meu abraço Apertado Duvido que cê vai querer ir embora Não apabora Depois do amor a gente vai fazendo hora Eu não aguento mais Eu não aguento mais A tela fria nesse celular Sua vista foto não vai me esquentar Amar você de longe é tão ruim Te quero ao vivo e há cores aqui Aqui Por que você não sai daí? E vem aqui Pode invadir, pode chegar, pode ficar No meu quarto, no meu abraço Apertado Duvido que cê vai querer ir embora Não apabora Depois do amor a gente vai fazendo hora E eu não aguento mais Eu não aguento mais A tela fria desse celular Talvez sua foto não vai me esquentar Amar você de longe é tão ruim Te quero ao vivo e há cores aqui 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 Então sai daí Se sai daí Vem aqui Vem invadir Invadir o meu quarto Meu abraço Meu abraço Apertado Eu não aguento mais A tela fria desse celular Talvez sua foto não vai me esquentar Amar você de longe é tão ruim Te quero ao vivo e há cores aqui 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 Yeah Oh Aqui Inscreva-se no canal E ative as notificações E aí E aí E aí E aí